Assim, pelos olhos o amor atinge o coração Pois são os olhos que mexem o que agrada o coração Pelo amor, jamais irei esquecer Calme os olhos do estímulo que agrada o coração Calme os olhos, torna o bem-vindo ao coração Pois são os olhos os espiões do coração Pois são os olhos, os olhos os espiões do coração Nasce o amor cuja clara esperança É seguir tanto conforto e amizade Meu amor jamais irei esquecer Há que os olhos tornam bem-vindo o coração Há que os olhos me mexem com o coração Pois são os olhos nos espiões do coração Pois são os olhos nos guardiões do coração E vão investigando o que agrada ao coração E vão investigando para este possuir E vão investigando o que agrada ao coração E vão investigando o que agrada ao coração E vão investigando o que agrada ao coração